Oi, lindas! Tudo bom com vocês, amores? Olha eu aqui de novo, como prometido, que eu ia voltar aqui no canal pra trazer pra vocês os recebidos que eu ganhei lá na Beauty Fair. Pra quem me acompanha lá no Instagram, viu que eu fui no evento. Mostrei também no vídeo anterior que eu coloquei aqui no canal, que foi um vlog do evento. Tava bem bacana, então tem muita novidade legal, tanto pra cabelo, pra cuidados de pele, maquiagem, então tá recheado de novidades. O produto serve de ótima qualidade e mega acessível. Então, se você ficou curiosa, fica coladinha aqui comigo e simbora pro vídeo. Deixa eu tomar uma água antes, porque, gente, eu não sei, não tá parecendo que eu estou na minha cidade, em Mogi. Tá parecendo que eu tô no Rio de Janeiro, tá muito calor, tá muito quente. E Jesus amado, sério, hoje tá osso. Mas, vamos lá, vai ser aleatório, tá? Uma hora eu vou mostrar coisa de pele, outra hora eu vou mostrar cabelo. Então vai vir o que tiver na minha frente, beleza? Vou começar pela Nieli e eu ganhei bastante coisa. Ó, eu vou tentar ser rápida pra o vídeo não ficar muito cansativo, tá? Então depois eu vou fazer resenha, caso vocês queiram de algum produto específico, explicando o mais detalhado, tá bom? Da Nieli veio um shampoo pra fortalecimento, pro crescimento do cabelo, ó. Shampoo. Aí veio esse daqui, um ativador de cárcio. Ai, tá misturado, isso aqui saiu online. Aí veio o condicionador. Tá vendo? Bomba. Veio uma tinta, que eu não irei pintar meu cabelo de burro, mas veio da Coreton. Uma tinta. Veio dois sachês, que caso eu queira levar pra viagem e tal, é pra crescimento fortalecedor também. E dois pentinhos de cabelo, nunca é demais, né? Então, o da Nieli foi esse daqui. Eu vou testar, que depois eu conto pra vocês o que eu acho. Então, pra quem não me segue ainda lá no Instagram, não perca tempo, porque sempre eu tô por lá conversando, interagindo com vocês, tá bom? Esse daqui da Nita. Confesso que eu já conhecia essa marca, só que eu não tinha nada ainda. Mas veio duas coisinhas. Opa! Veio essa sombra, uma iluminadora e uma preta meio brilhosa. E ela é bem pigmentada. E veio esse batom. Não, esse batom não. Esse esmalte. Uma cor rosinha, eu adoro rosinha. Vocês podem ver na minha unha de rosa. Da Vult, olha isso. Coisa mais fofa. Veio uma necessaire de neon. Achei muito fofa. E a especificação de todos os projetinhos lançamentos que eles estavam lá no estande deles. Veio uma agendinha. Ai, que fofa. Uma agendinha, um caderninho. Veio o postiche, que eu já roubei a caneta. Veio esse Australian Gold, um sachê. Que eu adoro esse daqui. Poderia ter vindo maior. Poderia, ficaria mais feliz. Mas, a gente se contenta com o sachê também, né? O que mais? Veio esse lançamento que eu fiquei, tipo, apaixonada lá no estande. Que é esse batom líquido com gloss. Só que ele seca, fica feito mate. E ele não craquela. Eu fiquei apaixonada. Olha que legal. Ele é lindo, lindo, lindo. Depois mostro mais detalhes pra vocês lá no Instagram, tá? Tem esse daqui nude. Esse daqui já é mais molhadinho. Esse é o gloss. E o legal dele, gente, que eles estão com a versão do novo pincel dele ser anatômico. Ó, dá pra vocês verem. Pra facilitar na hora da aplicação. Eu achei bem bacana. Esse daqui, as unhas que eu estou agora. Que é aquele Five Free. Esse rosa, que eu já usei. E usei esse daqui também, que é 3 em 1. Que eu achei que, tipo, minha unha ficou super mega mais forte. Não tá escamando mais, porque eu tava numa vibe numa época de ficar quebrando, escamando, enfim. E esse daqui ajudou demais. Eu senti uma baita diferença. E ele é 3 em 1. Ele é fortalecedor, primer e extra brilho. E veio o Cajal. Eles estavam com o lançamento do Cajal marrom. Mas só que eles deram o preto. Só que eu amei também, porque nunca usei. Mas falam que é muito bom, que ele é super pigmentado. Mas tava demais o stand da Vult. Tava lindo. Eu queria ter pego, né, o primer fluido. Que tá super falado, com efeito matte. Mas eu adorei. Adorei, Vult. Muito obrigada, viu? O stand da Salon Line também tava a coisa mais linda. Todo tematizado, colorido. Uma vibe. Ai, muito lindo. Sério, muito lindo mesmo. E o kit que eles deram pra gente. Nossa, eles não economizaram. Sério. Foi demais. Mas, ó, veio bastante coisinha. Veio SOS Cachos. Ativador de cachos. Veio bastante coisas pra cabelo cacheado. E aí eu separei os que não dá pro meu cabelo. E eu vou fazer sorteio lá no Instagram. Então fiquem ligadinhas, tá? Mas, isso não impede de quem tem cabelo liso. Pode participar também. Que pode usar, por exemplo, tem esses daqui que é pra hidratação pra cabelo cacheado. Mas, ele hidrata do mesmo jeito pra quem tiver cabelo liso, tá? O que mais que veio? Veio esse creme de pentear de definição intensa. Gente, o cheiro desses cremes, vocês não tem noção. É muito bom. Ai, é maravilhoso. Ó, o creme pra pentear. Tá separado do sorteio esse. Esse daqui, esse eu já peguei pra mim porque cabelo liso, né? E eu tenho que testar. Nunca usei ainda nenhum produto da Salon Line, mas já ouviu falar super bem dessa marca. Ó, óleos minerais, máscara concentrada, ritual de reparação. Ó. E o que eu gosto dessas máscara, o cheiro. E é mega resistente. Eu avalio uma máscara se ela é boa, sim. Se ela é consistente. Então, sinal que ela hidrata bastante. O que mais que veio? Veio esse shampoo, meu liso, que eu tô louca pra testar. Já vi muitas blogueiras e youtubers falando super bem dele. Meu liso. E esse é de coco, né? É. Shampoo. Aí veio esse daqui também, ativador de cachos. É outro ativador de cachos, que também tá separado pra sorteio. Esse daqui, vinagre de maçã, brilho e controle de frizz. Também pra cabelo cacheado. Mais um. Aí veio esse daqui. Esse daqui eu confesso que eu não uso, mas tem quem use, né? Esse daqui do Felipe Neto, spray amarelo. Ó. Que legal. Se você quiser trocar, trocar numa vibe colorida aí com o cabelo. E também tem o rosa. Gente, eu morro de vontade de pensar pra cabelo de rosa, mas não falta coragem. Mas quem sabe, né? Um dia, ó. Veio uma tinta também rosa. Eu amei. Muito obrigada. Eu sou online e amei, amei mesmo os produtos. Alphaline. Essa marca aqui. Essa eu fiquei conhecendo lá no dia da Beauty. Eu não conhecia. E veio um shampoo e um condicionador. E o que é legal desses é que ele é protetor pro verão. Quando você vai pegar sol, esse daqui é apropriado pra isso. Restaura os cabelos dos danos do verão, protege, repara, hidrata e ação antifreeze. E ele tem protetor solar. E ele tem protetor solar, que a moça tinha falado pra gente no dia que ela foi apresentar esses dois produtos. Então eu tô louca também pra testar. E eu vou repetir várias e várias vezes. Eu tô louca, eu tô louca, eu tô louca pra testar. Mas depois eu conto pra vocês, tá? Eu dou um feedback pra vocês. Obrigada, Alphaline. Adorei mesmo, viu? Agora, minha paixão. Vocês sabem que eu amo Ruby Rose. Sério. Desde quando eu iniciei o blog, eu sempre uso essa marca. Pra quem me acompanha, sabe que eu adoro base, sombras, paletas. Todas são, tipo, megas acessíveis, baratinhas e super pigmentadas. E eles estavam com a nova coleção deles de tratamento de pele. Gente, eu fiquei chocada. Fora as propostas dos produtos e também as embalagens, tipo, numa vibe rose gold, sabe? Super chique. Ai, a coisa mais linda. E aí veio essa caixa recheada. Deixa eu abrir aqui. Olha. Tá apaixonada. O que que veio aqui? Veio dois iluminadores da coleção nova. Olha essas embalagens. Parece gringa. Iluminador em líquido. Esse lápis delineador, a prova dava. Eu tava louca pra esse lápis, porque eu vi muita gente falando que ele é bem preto. E ele não sai com água de jeito nenhum. Esse delineador. Então ele pode ser usado quanto lápis ou como delineador. Achei super legal. Veio também esse demaquilante bifásico. Olha essa embalagem. Que coisa mais linda. Sério, tá demais. A Ruby Rose tá, tipo, lacrando na nova coleção deles. Aí veio duas águas termais. Essa daqui, ela hidrata, protege, suaviza, sem cheiro. Tá vendo? Azulzinha. E veio outra água termal. Com a mesma função, só que com fragrância de coco. Cheirinho de coco. E por último, veio esse sérum facial pra Wade da Renova. Olha a embalagem. Que coisa mais fofa. E vou fazer minha mãe testar. Como minha mãe tem mais idade. Mãe, você vai ver esse vídeo. Mas não fica brava comigo, tá? Então eu quero ver resultado. Tanto como que reage o produto na minha pele. E numa pessoa com uma pele mais matura. Tá? Mãe, mas você é linda do mesmo jeito. Mas eu quero fazer o teste na sua pele também. Ela vai assistir depois do vídeo aqui. E aí ela vai ficar brava comigo. Mas enfim. Muito obrigada, Ruby Rose. Eu amei mesmo. Mesmo, mesmo. Sério, eu fiquei muito contente. Com o que eu recebi de vocês. Muriel, eu também fiquei conhecendo lá na feira. Não conhecia. E é uma vergonha. Porque é uma marca no mercado. Tipo, já tá há mais de 60 anos. Ó. Tempo dos bisavôs. E eles vêm a mil até hoje. Nessa nova geração. E continua se atualizando no mercado. E eles tem desde coisa pra corpo. Coisas pra bebê também. E agora eles lançaram a nova coleção de esmaltes. Eu achei super bacana. E ganhei a linha pra cabelo liso. Que é essa daqui, ó. Bambuliz. Eu já comecei a testar esse shampoo. Pra poder fazer uma resenha pra vocês. Sério. Eu achei incrível. Incrível mesmo. Esse é o condicionador. Veio a linha toda. Veio o shampoo. Veio a máscara. Máscara com silicone solúvel para cabelos lisos ou alisados. E o mais bacana. Não é testado em animais. Não tem sal. Então, tipo, é uma marca que se preocupa super. A gente que tem cabelo liso. Ó. E veio também o Livin. Creme reparador. Finalizador Livin. Então, eu usei todos. E eu amei super. Depois vai sair resenha lá no Instagram pra vocês. E eles lançaram também a coleção de esmalte. Olha isso. Que coisa mais linda. E fora essa embalagem. Sério. Eles capricharam até nisso. Gente. Eu pesquisei o preço. É. Em torno de uns 15. 15 a 20 reais. Aí varia de região pra região. É um produto que é acessível. E de qualidade muito boa. Antes eu confesso que eu tinha preconceito. Sabe? Ai. Que produto barato não é produto de qualidade. Não, gente. Parem com esse tabu. Que hoje em dia as marcas estão com uma tecnologia tão avançada. Que consegue ter efeito de um produto caro gringo. Ou até melhor do que um produto caro. Entendeu? Então eu estou apaixonada por essa marca Muriel. Então se você não conhece. Vá pesquisar todos os produtinhos que eles têm. Porque é babado essa marca. Então obrigada Muriel. De coração. Eu amei também. Agora esses daqui, gente. Eu ganhei várias necessaires. Lá tinha um estande aqui. É só de bolsinhas. E tinha maleta de maquiagem. Sabe? Só era essas coisas. Então eu ganhei três necessaires. Necessaires nunca é demais, né gente? A gente vai viajar. A gente que tem muita maquiagem. Ou tipo pra levar shampoo. Nunca é demais, né? Então veio três necessaires. Zanf. Também estava com um estande super fofo lá. Ganhei três coisinhas. Eu já mostrei o lançamento do pó banana. Que eu amo. Estou sempre usando. Agora eles fizeram o lançamento do pó cenoura. Que é esse daqui, ó. Ele não é pra passar no rosto inteiro, tá gente? Porque ele é marronzinho, né? Como vocês estão vendo. Ele tem o efeito bronzer. E iluminador. Então eu uso ele como contorno. Meu, o efeito fica lindo. Ganhei esse batonzinho também. Que é efeito lip tint. Que agora estão numa vibe. Ó. Vou aproximar pra vocês verem. Estão numa vibe de uma corzinha de saúde, sabe? E eu achei muito fofo isso daqui. E veio também essa máscara. Cílios postiços 4 em 1. Alonga, define, curva e dá volume. Eu não abri ainda. Mas eu amei. Amei mesmo, Zanf. Obrigada. Anaconda. Estande da Anaconda também tava super legal. Aí veio esses dois batons, ó. Um na cor platina retrô. E o outro é platina more. Ó. Um mais larandinha. E o outro mais rosadinho. Ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Anaconda. Muito obrigada. Amei. Da Rica. Da Rica. Pra quem não sabe, a Belize e a Rica é as mesmas empresas. E aí eu passei na estande deles. Tava bem legal os lançamentos. Já tinha ouvido falar muito dessa máscara. Máscara facial energizante e revitalizante. Pele tonificada, revitalizada e sem sinais de cansaço. Ó que legal. Gente, eu sou apaixonada por máscara. Eu amo. Testar várias máscaras. Veio esse Balmy também. Amo Balmy em formato de ovinho assim. É super prático pra carregar na bolsa, né? E ele super hidrata. Tem cheirinho. Veio essa esponjinha da Belize. Que ela é retinha, ó. Tá vendo? Então um lado dela é pra você aplicar corretivo, base. E o outro pó. Eu achei super interessante. É novidade pra mim. Nunca tinha visto uma esponjinha tipo retinha assim. O que mais que veio? Veio esse pincel pra delineador. Nunca tinha visto pincel em silicone. Eles estavam com vários modelinhos. E eu ganhei esse daqui pra delinear. Vou testar também. Depois... Ai, depois eu conto pra vocês. E uma escova de dente. Falam que ela é super macia. Muito boa essa escova. E é isso da Belize. Eu amei tudo. Máscara nunca é demais, né, gente? A gente adora fazer um spa day em casa. Então eu amo máscara. Obrigada, Belize. Eu amei mesmo. Da Colos. Veio esse... Como que chama? Linha facial detox. Com extrato de sangue de dragão. Seiva da árvore. Cratom. Seu... Não sei o que falar o nome, tá? Mas... Eu queria ganhar o produto todo. Queria, né, gente? Mas eles deram uma ampolinha. Mas tá bom. Eu vou testar com essa coleção nova de anti-age, detox. Essa coisa de tratamento pra pele. Então eles vão usar esse daqui também. Ó. Ele pode ser usado pra todo tipo de pele. Hidrata e auxilia na síntese de colágeno. O que mais proporciona uma pele firme e tonificada. Tá? Então eu adoro tudo que é questão de tratamento. Ó. Veio... E é muito fofo, gente. É modelinho conta gota também. Mas é mini. Miniatura. Então eu tô doida pra testar. Isso daqui... Tipo, tava uma febre lá na feira. Tavam super falando bem. Muito obrigada, Colos. Adorei. Agora de cabelo. Tava da Haskell lá. Ganhei essa máscara regeneração fio a fio. Deixa eu ver se ela é consistente. Olha aí. Olha, ela é bem consistente. Gente, o cheiro disso aqui... Hum... Maravilhoso. Ó. E ela é bem consistente. A branquinha. Vocês sabem que eu gosto de ver se quando a máscara é boa tem que ser bem consistente. Então ele tem aqui, ó. Vinagre, balsâmico e complexo de proteínas para todo tipo de cabelo. Muito obrigada. Eu amo o outro. Porque é de hidratação. Eu adoro o cabelo. Agora, última. Última marca. E não menos importante. Pra fechar com chave de ouro da Kiss. Veio muita coisa. Se prepare porque é lacração agora. Tá, filha? Porque eu fiquei chocada. Me senti até importante. Lá no estande estavam mostrando todos os lançamentos de cílios, maquiagem, unha postiça. Gravei vlog. Pra quem não viu, já tem vlog aqui no canal com a participação de Mari Saad e Bruna Malheiros. Tá top. E eu fiquei me sentindo já, gente. Agora vamos mostrar pra vocês. Ó. Veio dois cílios puxiços. Um eu já usei, né? Porque eu sou dessas. Ah, eu não vou mentir. Ó. Eles estão com a nova coleção agora de cílios 3D. Vocês sabem, né, gente? Kiss New York e Kiss New York. São top em cílios puxiços. Não sei se tá dando pra vocês. Ele já está com reflexo. E um outro mais cheinho que eu já usei nesse final de semana. Depois eu mostro pra vocês nos stories. O que mais que veio? Veio duas máscaras. Essa aqui é sachê. Uma ouro 24 quilates e essa carvão detox. Remoção de cravos. Mais máscara, gente. Adoro. O que mais que veio? Veio essa paleta. A Kiss eu já conhecia através de... Conhecia mais pela cola de cílios e por cílios puxiços, né? Eu sempre comprava deles. Agora, maquiagem. Eu nunca tive nada de maquiagem. Então, eu tô super curiosa pra testar. Pra ver se é realmente bom. Fiz swatch e eu fiquei chocada. É, tipo, mega pigmentada. É de qualidade mesmo. Top. Veio essa paleta. Aí veio essa paleta de iluminador. E vem aqui uma instrução como que você deve usar. De maneira correta. O que mais que veio? Ah, e veio a colinha de cílios. Meu, sem comentários pra essa cola, né? 48 horas. Eu que sou maquiadora. Tipo, eu amo essa daqui porque você gruda e não sai nunca mais, né? Só por Deus pra sair. Então, é muito boa. Veio dois pincéis Kabux. Veio duas máscaras. E eu também já testei porque eu não sou boa nem nada, né? Uma de limpeza, que é essa daqui. E o outro é uma máscara. Meu, sério. Deixa a pele incrível. Isso daqui eu já testei. E eu amei. Aí veio esse lançamento deles. Opa, desculpa. Tô falando demais. Veio o carvão detox. Esse lencinho. Que ele é dois em um. Ele é dupla face, gente. Isso daqui é inovação pra mim. Carvão de bambu, damasco e limão. Um lado é a lisfolia. Que ele tem uma cintura mais porosa. E o outro é mais lisinho. Que é o que retira maquiagem e limpa. Olha. O que mais que veio aqui? Veio dois iluminadores. É, que eu também tô apaixonada. Ele é muito pigmentado. É lindo demais, gente. Pode ser tanto facial quanto de corpo. Então eu me jogo, né, gente? Já usei isso daqui, ó. É um escuro e um claro. Então eu taco mesmo no colo, em tudo. Eu amo iluminador. E aí eu uso pra selar esses outros dois que veio. Só que é em pó. E veio mais escurinho também. Gente, veio muita coisa. Sério. Tipo, eu fiquei chocada. Falei, cara, veio a linha toda quase, praticamente. Ah, e veio esse daqui. Que eu mostrei nos stories, no Instagram. Aqui. Ai, o cheirinho. É incrível. E aí é um balm hidratante. Isso daqui é ótimo pra carregar na bolsa. Pra quem me acompanha sabe que eu amo balm. E hidratar a boca. Agora eu tô com ele, tá vendo? Fica um arzinho de saúde. E é, tipo, mega adiciante. É muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Veio duas sombras. Elas são meio brilhosas, meio desmetalizadas. Pros olhos. Ó, em líquido. E veio essa máscara mega volume também, que eu não abri. Então o da Rubikiz foi esse. Eu amei. Muito obrigada mesmo, viu, Kiss? Gente, eu vou abaixar aqui pra vocês verem a minha situação. Olha isso. Quanta coisa deste lado. Calma, deixa eu me acertar agora. Então é isso. Foram esses os produtos que eu recebi. Eu tentei ser o mais breve possível pro vídeo não ficar cansativo. Mas eu realmente vou fazer com mais detalhe resenha dos produtos. Então comentem aqui os produtos que vocês querem conhecer mais, tá? Venho aqui e trago resenha pra vocês. Ou faço resenha lá no Instagram, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se joguem nessas novidades dos lançamentos. A maioria aqui são tudo, como eu já falei, produtos baratinhos, mega acessíveis e de qualidade. Meu, eu tô apaixonada, apaixonada mesmo por esses lançamentos. Muitas marcas novas que eu tive contato lá na feira a primeira vez. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like pra dar aquela forcinha, tá bom? E é isso. Um big beijo e até o próximo vídeo. Fui!